Hoje eu postei a Hannah Arendt, a filósofa judia, ela vai falando muito sobre a banalização do mal. Ela estava lá trabalhando sobre o julgamento de todos os envolvidos, e ela começou a ver que era muita gente, porque você tem o motorista dos caminhões que levava para a câmara de gás, os caras que trabalhavam nas ferrovias. E aí essas pessoas sabiam o que estava acontecendo, mas decidiram viver a sua vida sem voz profética, vamos dizer assim, sem falar nada, porque achavam que nem posso. E aí eles colaboravam por essa banalização do mal, e quantas vezes a gente, na verdade, também está vivendo essa banalização do mal. O versículo 6, o que você entende com isso aqui, no capítulo 2? Não babugeis, dizem eles, não babugeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. É a impressão que o cara... Olha, eu estou falando, o Miquel está falando assim, e tem gente que fala assim, fala isso não, pastor. Não, fala isso não. Fala isso não, bate na boca. Vai trazer coisa ruim. Só fala coisa ruim. Vamos ver o lado bom. Vamos ver o lado bom. Exatamente. Porque você tem aquele sentimento do povo, de que, ah, mas o profeta falou que não vai dar errado. Não, nada vai dar errado. Aqui ele já começa, a partir dos 6, a palavra contra os falsos profetas. E hoje, Marcão, você sabe... Não, não, e vai falar... Vamos lembrar que o falso profeta é o cara que fala o que o povo quer ouvir. Exatamente. O falso profeta não é o cara que fala heresia. Hoje em dia, deu uma tentativa sobre falso profeta, porque a gente hoje fala, falso profeta é aquele que vai negar a divindade de Jesus. E é também, mas falso profeta é quem tem uma heresia na sua teologia. Não é isso que é falso profeta no Antigo Testamento. Falso profeta no Antigo Testamento é um cara que tem a teologia corretíssima no sentido de as suas declarações sabem muito bem quem é Deus, os atributos, tudo. Só que fala o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Exatamente. Ele fala o que vai agradar as pessoas. Cara, isso está cheio hoje. Por isso que quando eu lia Miquel, eu falava, meu Deus do céu, Miquel escreveu a semana passada isso aqui. Para a gente agora. Não é possível. Ele está aqui assistindo o que está acontecendo. Bom, Paulo disse isso a Timóteo. Nos últimos dias, as pessoas vão se cercar de mestres, como sentindo coceira nos ouvidos, não vão querer ouvir a sã doutrina, vão se entregar às fábulas. Nós tivemos agora, essa semana, o fato que aconteceu com o Monarca. Estava conversando hoje com o meu irmão, com o Jorge, a gente saiu juntos, estávamos conversando sobre esse fato. E eu, por acaso, fui assistir ao pedido de perdão que ele fez pelo Instagram. e tem lá centenas de alguns milhares de acessos e de gente comentando, todo mundo sentando o reio no cara. E eu pensei assim, não que o que ele fez seja certo, eu não estou discutindo isso, mas esse sujeito que tem essas ideias, ele só está no ponto de visibilidade que ele está porque milhões de pessoas o seguem e o tornaram um influenciador digital. Ele não está lá à toa. Ele está lá porque milhões de brasileiros aplaudem, acham legal o programa, o flow, o que acontece, eu confesso que eu vi muito pouco, quase não conheço. E essas pessoas assistem porque ouvem o que querem ouvir, o deboche, a brincadeira. Mas, em suma, hoje nós construímos algumas pessoas que são vazias. Não vou nem falar especificamente dele, parece que ele está tripudiando pelo que ele fez. Espero que ele tenha boa sorte na caminhada dele, na profissão que ele tem ou como comunicador. Mas, enfim, no meio evangélico, Marcos, isso é o que mais acontece com artistas evangélicos, gospel, pastores, de que o povo levanta o cara como um ídolo e o cara é vazio, o cara é fútil. Dali a pouco esse cara tropeça e você tem todo mundo apedrejando. Mas, pera, 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 pera. Ele só chegou no patamar que ele está porque você o segue, porque você repete, porque você reproduz. E nós temos uma... Você falou da banalização do mal. Nós temos uma banalização dos conceitos que levam a gente a viver a nossa comunhão, eclesiologia, a nossa liderança. Porque as redes sociais é o lugar onde, hoje, você coloca como Deus o cara que não tem conteúdo. Aliás, eu tenho dificuldade com essa palavra, porque nas minhas redes sociais... Outro dia, uma pessoa que é... Que fala, faz marketing digital, o seu canal, Zé, podia ser assim e tal, porque hoje tem que produzir conteúdo. E eu falo, caramba, mas tem alguns canais que têm milhões de visualizações e, na minha ótica, não tem nenhum conteúdo. É que conteúdo não é qualidade da informação. É qualquer informação. Conteúdo é encher linguiça de qualquer coisa. Se as pessoas gostam, eu fico pensando, cara, é bem isso aqui que Miquelias falou. As pessoas escolhem para si profetas que falam o que elas querem ouvir. E aí, numa boa, eu não concordo com o que ele disse a respeito do nazismo. É execrável. Mas ele só falou aquilo na dimensão que ele falou porque ele foi colocado nessa posição por milhões de seguidores que não se preocupam se esse cara tem conteúdo ou não. Simplesmente o colocam nessa posição. O estrago que ele fez é culpa dos seus seguidores, não dele. É, é culpa de todos, de uma sociedade doentia. É, é culpa de todos,